Boa noite, que a doce e serena paz do Rabida Galileia nos envolva nessa noite de estudo. De hoje. Hoje, 15 de julho de 2013, a Sala Luz no Caminho está aqui diretamente do GEABEM, Grupo Espírita Bezerra de Menezes, transmitindo a sessão pública e espiritual. Quem fará mesmo é o nosso irmão Bezervencio. O mesmo, ele é da Federação Espírita do Estado de Goiás. Está aqui fazendo uma visita e passando por várias casas do Estado. O mesmo falará sobre o vício da alma e o vício do corpo. Você é doente ou está doente? Relativamente ao perdão, o que eu posso fazer? O espírito, ou melhor, o corpo é o filtro do espírito. O que eu devo fazer para aproximar mais dos vícios, ou melhor, aproximar mais da virtude e distanciar dos vícios? Isso e muito mais vamos ver com o nosso irmão de Goiânia, nosso irmão Desirvencio. Faremos uma pequena prece. Ó meu Senhor, meu Deus, dá-nos força, equilíbrio e que a espiritualidade aqui presente oriente, direciona e intua o nosso amigo e irmão palestrante da noite. Muita luz, muita paz. Que Deus nos ajude, hoje, agora e sempre. Muito boa noite, minhas irmãs, meus irmãos. Se a paz de Jesus possa estar nos nossos corações. Eu queria inicialmente agradecer a direção da casa, através da Rita, né? Pela bondade de permitir que eu voltasse aqui, porque o ano passado eu estive aqui. Vi muitos de vocês, não sei os nomes, vocês vão me perdoar. Estou vendo alguns pela primeira vez, mas já estava com saudade. E agradecer a Federação Espírita de Tocantins, através da Leila, sua presidente. Não presidenta, né? Sua presidente. Pela bondade de permitir que eu mantivesse esse ciclo de palestras. Nós vamos conversar, então, sobre os vícios da alma e o coitado do corpo sofrendo a reflexão disso. Porque, na verdade, a sede da saúde ou da doença é o Espírito. É ele que coordena, é ele que é o dono da situação, é ele que diz o que fazer. O corpo, nós vamos ver daqui a pouco, vamos discutir isso. O corpo é o filtro do Espírito. Para que nós possamos ter uma saída reencarnatória, quando a gente não aprende a amar, enquanto não aprendemos a amar, nós vamos ter que ter sofrimento nesse corpo pela nossa invigilância espiritual. As consequências desta inconsequência que são os vícios. No livro dos Espíritos, na questão 158, o Espírito de Verdade afirma para Kardec, nada ocorre sem a permissão de Deus, pois é ele que estabelece todas as leis que regem o universo. Ora, a justiça divina nos proporciona amor, porque é coração a justiça divina. Ela é justa, imutável, mas acima de tudo, ela é coração, ela é amor, é compreensão. Porque o próprio Jesus, no Sermão da Montanha, afirmou isso. Deus é amor, se vós que sois maus, homens maus, não sois capazes de dar ao filho que pede um pão uma cópura, quanto mais vosso pai que está no céu e que é amor. Portanto, a justiça divina, ela é amorosa, ela é coração, é imutável, é exigente. Mas nós podemos, através desse livre-arbítrio, escolher o que nós vamos fazer, o que queremos fazer. Nós podemos, através desse livre-arbítrio, como diz o Haroldo Dutra, nós podemos acelerar a bondade que temos nos nossos corações, ou podemos retardar essa mesma bondade, atrasando, inclusive, a nossa evolução espiritual. Nós interferimos, como o aluno interfere no colégio, quando ele vai ou teria que estudar. Ele é capaz de saber se ele precisa estudar mais, se ele precisa estudar menos, mas ele não é capaz de interferir na programação da escola. Toda aquela programação que é feita pela direção, que é feita pedagogicamente, ele não pode interferir, mas ele pode fazer, melhorar, piorar, fazer ou não fazer, piorando a sua participação no curso. Então, esse livre-arbítrio vem para nos ajudar. Acontece que nós não somos vigilantes, daí vem a responsabilidade dos nossos atos, e como consequência, a responsabilidade dos atos praticados. nós podemos semear, podemos plantar à vontade, mas nós vamos ter que colher. Mas tem muita gente que acha que nós estamos tendo que estar respondendo a Deus. Nós temos que responder a nossa própria consciência. O mal ou o bem que nós fazemos é uma opção própria. Se eu estou amando, servindo, sendo fraterno, evidentemente que eu vou ter uma energia equilibrada, harmonizada, essa energia equilibrada, harmonizada, vai atrair companhias, tanto encarnadas quanto desencarnadas, no mesmo teor vibratório, com a mesma relação magnética, com a mesma afinidade. E nesse momento eu vou perceber que o bem que eu faço aos outros é o bem que me faço. Porque eu vou ficar muito mais harmonizado quando eu sou capaz de ser útil a alguém. Ora, Joana de Anjos, no livro Triunfo Pessoal, ela diz, É da lei natureza ou lei natural que é a lei de Deus, que ela é imutável, mas que ela é amor, que ela é coração, que é a justiça divina, a qual imprime os seus códigos em nome da divina justiça e a criatura sofre os efeitos maus sãos dos seus impulsos não controlados, das suas ações infelizes, da sua persistente rebeldia em não aceitar os convites superiores da ordem e do dever. Capítulo 20 do Evangelho, os trabalhadores de última hora, Jesus cita a parábola de nós sermos chamados para podermos trabalhar numa vinha. Essa vinha é a terra, é a nossa encarnação, ou as nossas encarnações. Quantas encarnações, há quantas encarnações nós estamos sendo chamados? Jesus nos consitando, venha trabalhar, venha ficar do meu lado, venha ajudar aqueles que sofrem, venha me representar aqui na faixa da terra, através das boas obras, nos chamou na primeira hora, na segunda hora, na undécima hora, tem nos chamado constantemente. O grande problema é nós aceitarmos esse convite de Jesus, porque nós percebemos nas casas espíritas, assim como em todos os templos religiosos, que existe quando a gente começa a frequentar, existe aquele entusiasmo inicial. Mas é preciso que a gente mantenha essa chama acesa para a gente ter persistência, para poder participar, para poder estudar, para poder compreender, para poder ser um trabalhador ativo. Isso depende da nossa vontade. Por isso que a reforma interior é muito difícil, porque ela precisa da nossa participação ativa. Se nós não nos dispusermos a nos modificar para poder participar desse banquete do Espírito, nós não vamos a lugar nenhum, porque nós vamos ficar sempre naquela atitude passiva, sem participação nenhuma, sem querer nada com trabalho, querendo somente participar da parte que nos agrada, sem nenhuma participação ativa na casa ou no movimento nos estados. Então é preciso, nós vemos que nós vamos sofrer os efeitos, e aqui o Mao Sanz foi empregado a primeira vez pela psicografia de André Luiz, e também foi quando o Kardec fez a seleção, de como nós fazemos essa substituição energética celular, através de energias armazenadas nas mitocôndrias, que nós vamos pegar a molécula que está doente, substituir através da energia por uma molécula sã. E ele usou essa terminologia, molécula mal sã, ou seja, molécula que não está curada, doente. E através disso nós vamos poder curar essa molécula. Ora, daí, quando nós somos invigilantes, quando nós não nos vigiamos, e nós vamos partir para os vícios, e inclusive vícios mentais, vícios emocionais, no sentido da maledicência, no sentido de olhar o que está fazendo o irmão para poder dizer o que ele está fazendo de errado, no sentido de não colaborar para que alguém se acerte mais e possa errar menos. Nessas situações, nós vamos ter doenças que às vezes não aparecem na medicina, que não são diagnosticadas na medicina, nem por testes laboratoriais, nem por testes radiológicos, nem por biópsia, etc. E nós vamos sentir coisas que a gente não sabe explicar. Em casa, eu vivia dizendo para os meninos, assim, olha, vocês não fiquem largando toalhas jogadas, sapatos jogados, bagunçando, para a empregada poder, a nossa companheira, coitadinha, que atrapalha lá para corrigir tudo isso, para ficar corrigindo isso, e encomendar para a minha mulher, olha, você pode brigar comigo, não tem problema nenhum antes do almoço. Agora, não briga com a empregada, não, porque ela vai fazer a comida nossa. E quando ela estiver manufaturando isso, a energia que ela vai jogar nessa comida é a energia da revolta, da tristeza, da mágoa que foi colocada nela. E a gente vai ter dores de cabeça, dores de estômago, um punhado de coisas que a gente não sabe explicar e não sabe de onde veio. E muita gente fala assim, não, eu tenho essas coisas, mas não sei explicar como é que é não. É só dar uma olhada que a gente termina descobrindo as causas desses distúrbios, tanto distúrbios orgânicos, quanto emocionais, quanto mentais. O corpo é o filtro e, às vezes, a doença é a cura. Não do corpo, mas do espírito. Como o espírito é a sede da saúde e da doença, e esse espírito invigilante não aprendeu a amar, de alguma maneira a espiritualidade vai ter que chamar a atenção desse espírito para que ele possa começar a se questionar sobre a situação da sua encarnação. É quando nós devemos nos perguntar pela mensagem dessa dor para que ela não vire sofrimento. Para que essa dor chegou? Porque nós costumamos muito perguntar por quê? E a gente vai fazer a prece e pergunta para Deus, né? Por que, Senhor, que eu estou aduentado? Mas usou o verbo certo, estou. Porque se usasse o sou aduentado, você faria um qualificativo injusto até com você mesmo. Nós não somos doentes. Temporariamente nós poderíamos estar aduentados. Mas, como disse Emmanuel para o Chico, na vida tudo passa. Até a vida. As dores passam, as doenças passam. É preciso que a gente tire dessa dor, dessa doença, o melhor para nós, na convivência com essa doença, entendendo a mensagem dela, para que ela chegou, porque ela não é castigo de Deus. Ela é produto da nossa invigilância. Porque quando nós reencarnamos, nós fizemos compromissos. Assinamos um papelzinho lá, como a gente assina no banco, para tirar o dinheirinho. E dissemos, olha, nós vamos nos comportar assim, assim, assado, como pai, como mãe, como filho, como amigo, como trabalhador, etc. Chega aqui e a gente esquece tudo. Ainda bem que esquece. Imagina se a gente não esquecesse, de repente olhasse para a esposa e lembrasse a sacanagem que a gente fez com ela na encarnação passada. Não as dessas, porque dessa encarnação a mulher não esquece. É memória de elefante. Mas o que nós fizemos no passado? Imagina que situação terrível seria nós olharmos para os nossos filhos e percebemos como foi o nosso relacionamento no passado. Então, como nós não aprendemos a amar, não somos capazes de perdoar, somos egoístas. Há a necessidade de ter um poro de saída disso, de ter um setor pelo qual isso possa chamar a nossa atenção. É a doença, é o corpo sofrendo, é o filtro do corpo. Quantas alergias nós temos sem causas? Quantas doenças de pele nós temos sem causas aparentes? Que a gente não faz o diagnóstico, não sabe a causa daquilo. E de repente, na medida em que esse assistido começa a melhorar, essas doenças vão sendo sanadas, vão sumindo, na medida em que nós nos tornamos mais responsáveis. Essa mensagem final do Cristo nos atendimentos é extraordinária. Vai e não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. Ou seja, se reforme, aprenda a amar e, acima de tudo, a perdoar. Não só a perdoar aos outros, mas a se auto-perdoar. Porque se eu não me amar, quem vai me amar? Para a gente amar o Cristo, a nossa ponte de ligação com Ele é o nosso próximo. Mas eu preciso me amar, porque está lá, Jesus falou. O primeiro mandamento maior de todos, amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo igual ao primeiro, amar o vosso próximo e a vós mesmos. É preciso nós nos amarmos. Quantas doenças aparecem nos consultórios, que o Benson fala isso naquele livro Medicina e Espiritualidade, em que nós precisamos mostrar para a pessoa que ela está se cobrando muito, que ela está em um processo de revolta contra aquilo que ela faz e que ela não está dando conta de mudar essa conduta. Ela não se perdoando, ela termina se maltratando. E doenças vão aparecer, porque ela não é capaz nem de se amar e nem de se auto-perdoar. Então, ocorrências como felicidade ou desdita, alegria ou tristeza, famílias cruéis ou ditosas, afetividade compreendida ou rejeitada. Nesse problema de família, nós temos muitos casos de espíritos aí encarnados que conseguem angariar algumas coisas e que, de repente, não quer morrer para não deixar nada para os outros. Acha que caixão tem gaveta. Eu não sei se vocês conhecem a história do turco, que na Turquia eles usam muito botar joia no caixão para enterrar com o sujeito. E o turco foi lá, tirou as joias e botou um cheque. Aí eu falo, mas rapaz, o que é que vai fazer com o cheque do lado de lá? Eu falo, e o que é que vai fazer com a joia também? Ou seja, ele lucrava tirando as joias do caixão. Então, nós precisamos começar a pensar na família como pensam os orientais. Os velhos lá são os sábios. São aqueles que fazem as consultas finais. não são desprezados no Ocidente, na nossa cultura. O velho serve para morar num barracão do fundo para vigiar a casa de frente. Nós já pegamos velhos, pais de médicos e de engenheiros que foram me pedir vaga no abrigo de velhos, que tinha bicho nas pernas, porque os filhos, nem as noras, tinham tempo para olhar o velho. É preciso nós ensinarmos e darmos aos nossos filhos exemplos para que eles nos amem. É preciso que nós digamos para eles, olhando nos olhos deles, eu amo você. Às vezes nós vamos nos desentender por coisas que eles estejam fazendo, que para nós podem não ser o certo, mas no diálogo a gente chega a um acerto. É preciso que a gente diga para a pessoa que a gente ama que a gente a ama. Há quanto tempo a gente não olha nos olhos da esposa, do marido e diz para ele, eu amo você. Ao acordar, a mulher com aquele cabelo desgrenhar, o marido quando tem cabelo também, aquela coisa desarranjada, aquela boca cheirosa do hálito noturno, amanhecido, você olha para ela e diz para ela, bem, a cada dia que passa eu gosto mais de você. Dê flores para sua esposa, saia com ela para jantar, para dançar. Espírito tem a mania de falar que dançar é coisa do diabo. E eu faço escola de dança, vou para lá e faço aqueles cursos. E eu danço até com o diabo você se levantar. É aquela união da cumplicidade, a dança é uma cumplicidade em que os dois seguiam para que a figura da dança, a coreografia, esteja bem realizada. Ah, eu não vou com a minha mulher para um boteco, eu vou com a minha mulher para um boteco, qual o problema? Quando o Chico começou a fazer, quem assistiu o filme, Chico se lembra dessa passagem. O Chico, o pai dele o levou lá numa casa de tolerância para ele se desvirginizar, ele era virgem naquela idade, de repente o pai achou que o Chico estava lá fazendo o que ele queria, notou alguém fazendo um pai nosso, que ele chega lá, estava o Chico reunido com as irmãzinhas todas fazendo o pai nosso. E o povo do centro, porque, oh, mas nós gostamos de falar mal dos companheiros. e espírita não é melindrado, pelo menos aqui em Palmas, pelo menos aqui no centro. Lá em Goiás eles são muito melindrados. Quando a gente reencarna, a gente assina um compromisso lá, ou eu sou espírita ou eu sou melindrado. E alguns assinam, sou espírita, melindrado. Então, o Chico começou a ouvir, o Chico está indo para a gandaia, o Chico está indo para a gandaia. Ele ficou preocupado, chamou o Emmanuel e disse para ele, o povo está falando que eu estou indo para a gandaia, você acha que eu estou errado? Ele falou, Chico, o importante não é para onde você vai, é saber como você sai. Nós podemos ir para qualquer lugar, para a festa, para qualquer lugar. É como nós nos comportamos, qual é a nossa participação ali. Aí você vai parar de ir nos amigos, parar de ir em tudo quanto é lugar, porque você é espírita e aqueles ambientes são contaminados. Será que é só os ambientes? Seguinte, então, tudo isso resulta das próprias realizações do ser eterno, do que nós somos, sem lugar para fugas espetaculares das nossas obrigações. Tem muita gente que desiste, porque as dificuldades aparecem. Eu nunca vi um casamento que não tivesse dificuldade. Essa história de casamento de alma gêmea é muito bonita no papel. Eu conheço muitos de almas que gemem juntos, mas de almas gêmeas eu não conheço nenhum. Porque nós estamos num mundo de expiação e provas. Isso aqui não é o céu. O céu que nós trazemos da nossa formação católica é de encarnações passadas, mas também não é o inferno que pregam. Nós já podemos amar e servir. Portanto, nós podemos fazer. E tem gente que desiste, tem gente que suicida, tem gente que acaba com o corpo. E agora está assim de espírita, achando bonito passar no umbral. Porque depois do filme Nosso Lar, o André Luiz passou no umbral e se saiu bem. Aí está todo mundo, tudo que tem espírito quer passar no umbral. Não, eu vou passar no umbral, mas poucos dias. Cuidado, para não ficar muitos. O André Luiz estava tão bem preparado que o primeiro passo que ele deu lá ele quase matou o espírito, se o espírito morresse. Lembram? O espírito, a moça lá começou a vomitar. Então, nós temos as nossas opções, os nossos compromissos de muitas encarnações. Há tantas encarnações, Deus nos está dando chances, nós já estamos repetindo os mesmos erros, os mesmos clichês, com as mesmas pessoas. Deus nos dá a mesma família, a mesma esposa, o mesmo marido, os mesmos filhos e nós, pais e filhos, repetimos os mesmos erros de encarnações passadas. Temos aproveitado muito pouco essas opções. É preciso que nós meditemos nisso para aproveitarmos melhor. Ora, exemplos disso. Todo mundo vê na televisão as campanhas vai fazer sexo fora de casa, usa camisinha. usa uma proteção. Ora, mas se você não faz, você vai pegar doenças. AIDS, DST, doenças sexualmente transversal, etc. Mas ainda tem religiões que são contra o uso desses preservativos. Como é que dá para entender isso? Isso é uma proteção dos dois. Porque eu já tive amigo que por uma trombada ele teve que tomar sangue e o sangue estava contaminado e ele ficou aidético e a esposa pegou o AIDS porque eu não sabia que o marido era aidético. E os dois quase que desencarnaram ao mesmo tempo. Então é preciso prevenir porque está o suicídio. O uso habitual ou irresponsável de álcool, quem usa, quem bebe com frequência, sabe que vai caminhar para uma cirrose, que vai caminhar para um serra de fígado. Hoje cedo eu fui mandar lavar o carro, eu tenho uma moça que faz a ficha, ela falou, se eu não venho fazer a ficha, eu estou esperando a senhora terminar o seu cigarro. Por quê? Porque o seu cigarro eu não vou fumar. Aí se ela parar, eu chego aí perto da senhora e vou fazer uma fichinha. Deixa a senhora fumar em paz. Ela estava tossindo com aquela posse de quem já tem problema com a monarca. Aí, dá um pouquinho, ela bebeu um café, eu estava sentado perto dela, ela falou, vai beber, vai fumar de novo? Então eu vou sair de novo, se ela terminar, eu volto. Não, então eu não vou fumar não, só vai viver mais um minuto. Aí falou assim, mas quem fuma morre, quem não fuma, morre também. Mas quem morre sem fumar ou sem beber ou sem usar droga, tem uma vida final muito mais sadia, muito mais equilibrada, com a qualidade de vida muito melhor. A gente sabe que é suicídio, a gente sabe que está matando o corpo e por que fazer isso? É mais uma complicação da nossa encarnação. Então as leisões neurológicas das drogas, o aborto, é preciso nós entendermos esse problema do aborto também, não com condenação. pela maneira que nós condenamos o aborto voluntário, a gente acaba condenando a pessoa a ter inclusive depressão. Nós fazemos outros erros tão graves quanto o aborto. Agora fez, passa a régua, vamos corrigir isso. Tem maneiras de ir amando aqueles que não tem mãe, não tem pai, de corrigir isso. E às vezes, indo atrás desse espírito que foi abortado, cujo corpo foi abortado, de refazer a situação e reencarnar essa criatura ainda nessa vida para que o erro seja corrigido, para que haja um acerto entre essas criaturas. Então não precisamos ficar condenando quem faz, como se ela estivesse condenada a queimar no mármore do inferno. então é preciso entender nós erramos, todos erramos. Como nós queremos tomar compreensão para nós e Joana de Angelis no livro Autodescobrimento tem um capítulo sobre a análise pessoal, conheça-se a ti mesmo, em que ela nos diz que nós precisamos nos compreender e nos analisar e nos conhecer para a gente saber que a gente também erra. e quando nós entendemos que nós erramos, que nós que estamos aqui no centro, que a gente frequenta um templo religioso, que a gente sabe a diferença entre o mal e o bem, nós conseguimos errar e queremos compreensão para essa situação, nós temos que dar ao outro também o direito de errar. Compreender aqueles que estão conosco, como diz Roden no livro O Caminho da Felicidade, que eles são como são e a gente tem que viver com eles como eles são, mas tentando ajudá-los, não condená-los. Nós não somos tão equilibrados e nem Espíritos tão iluminados para ficar condenando os outros. Então, por causa dessas atitudes impensadas, nós vamos gerar consequências que nós questionamos. E muita gente fala assim, Deus quis assim. eu tive uma paciente que tinha 16 filhos. Aí eu falei para ela, dona Maria, não está na época de pensar como evitar filho mais não, porque ela não quer operar. Marido diz que não precisa operar. Eu queria operar o marido, mas em Goiás, para você fazer uma operação dessa em homem, é um negócio custoso. Agora já melhorou mais. mas quando nós conversamos, o homem achava que fez vasectomia para vacapão. Aí ia engordar igual gato de armazém. Olha, não é assim que a coisa funciona. Ela olhou para mim e falou assim, doutor, lá em casa não tem televisão, não tem rádio, não tem nada, é a única diversão que eu tenho. Décimo sexto filho. Eu depois disso pedi contato com ela, mas eu acho que pela idade dela não teve mais, não é possível. Então, e dizendo para vencer, mas é assim que Deus quer. Eu falei assim, é Deus que quer ou você que quer? A gente tem liberdade para fazer planejamento familiar, não é? Não é um filho atrás do outro também que ninguém dá conta. E a responsabilidade é de quem? É de quem faz. Não tem como tirar isso. No livro dos Espíritos, quando a gente estuda as leis morais, a gente entende isso. O responsável sou eu. eu o Espírito, porque eu não sou corpo. Mas tem muito Espírito que fala assim, o meu Espírito, você já vira Espírito para falar isso? Bom, mas afinal de contas eu sou o quê? Eu sou o corpo? O meu Espírito? Eu sou o Espírito, o meu corpo. Temporário. Porque daqui a uns dias ele vai alimentar muitos germes. E tomara que esses germes que o meu corpo vai alimentar, não tenha um colesterol alto, porque eu estou meio gordinho. Então, esses germes estejam fazendo regime para poder depois aproveitar esse corpo. Aliás, eu vi o pedido para minha mulher, como eu peguei muito peixe no Araguaia, quando eu desencarnar, ela pega esse corpo, não leva lá para queimar, não leva lá para fazer a cremação, Leva para o Araguaia, ele pendura um punhado de pedra e joga lá. Deixa os peixinhos comer, para se vingarem, em nome dos outros. seguinte, ora, por não entendermos essas mensagens, nós queremos milagre. Todo mundo quer um milagre, é só chegar uma dor. Eu me lembro que eu caí numa pinguela e fiquei com dor no cóccius dois anos. Eu fui atrás de pastor, de padre, de espírita, de tomar passe, de fazer massoterapia, de fazer quiropraxia, de fazer tudo. Eu queria um milagre. Mas quando nós vamos estudar a Gênesis no capítulo 13, o Espírito da Verdade e o Allan Kardec nos insistem em dizer que o milagre não existe. Os milagres descritos por aquele tempo na Bíblia são processos que nós não estudamos, que não conseguimos explicar, como não tinha explicação, a gente falar que era um milagre. Hoje nós sabemos que não são milagres. Depois que André Luiz começou a psicografar através do Chico, na época de 39, 40, começando a guerra mundial ali, a segunda guerra mundial, o Allan Kardec Luiz cansou de afirmar nós podemos armazenar energias boas, positivas, amorosas, dentro das nossas células, através da influência nossa como espírito, ou energias de pessoas encarnadas que gostam de nós, ou energias das nossas preces, da nossa oração de vida, ou energias espirituais. Essas energias boas vão ser armazenadas dentro dessa estruturazinha chamada mitocôndria e, na medida que a gente precisa dessa energia, ela sai de lá, corrige a célula aduentada, transformando essa célula em célula sã. É por isso que nós não temos cânceres, frequentemente. Todo dia nós temos um câncer. Por que ele não aflora? Porque nós conseguimos pela bondade que já começamos a ter nos nossos corações, pelo equilíbrio energético que nós estamos começando a conquistar, nós conseguimos estimular o nosso sistema imunológico. Ele fabrica células chamadas células killer que matam essas células cancerosas todos os dias. Quando nós saímos disso, vocês podem ver isso num site da USP, lá do Sérgio Felipe, intitulado Psico-Neuro-Imuno-Endocrinologia. Nominho Fácil e Guardado. Então, o milagre não existe. As leis divinas são imutáveis, porém amorosas. Deus nos entende. Deus nos dá essa oportunidade. Seguinte, por isso, como é que a coisa fica? Como nós não aprendemos a amar, essa aqui de parte das possibilidades de recuperação, nossas são mínimas. Porque nós não aprendemos a amar. Nós não queremos amar. Nós adoramos perseguir. Nós adoramos falar mal. Nós adoramos julgar. Nós adoramos dar pedradas. Então, as nossas possibilidades de recuperação estão bem pequenas. Mas, nós temos duas opções ali. Ou nós vamos para as provações, através do sofrimento. ou nós vamos para as expiações. E aí, nós vamos ter aquelas doenças congênitas, esses cárceres do corpo físico. Aí, a coisa piora. Uma coisa, você vai fazer perprovação, em que você consegue controlar a coisa. Nas expiações, dificilmente, a gente vai ter como controlar. É um espírito com violão sem corda. Ele não consegue tocar. Embora o espírito seja consciente, o violão não tem jeito. Não está nem desafinado. Ele não tem corda. Como é que toca? O corpo é deficiente. Mas, mas, nós vemos nas dissertações de André Luiz, nos missionários da luz, nos mensageiros, etc., em que o espírito, depois de tocado pelo arrependimento, socorrido por aqueles espíritos familiares e amigos, ele começa a pensar numa possibilidade de sair da situação. e aí ele começa a se relacionar com Deus. E aí vem as possibilidades nossas de recuperação através dessa encarnação. A gente tem que correr. Então, a compreensão da lei de evolução, ela nos levará a um estágio avançado onde compreenderemos que Deus não pune, Deus não é castigo, Deus é amor. Que esse Deus nos dará oportunidade de conquista, de auto amor, de auto perdão. eu preciso me perdoar, eu sei que eu errei. E não foi só nas encarnações passadas, não, nessa eu fiz e continuo fazendo bobagens. É só começar, a gente sai daqui do centro, se a gente usasse um psicoscópio aqui, era todo mundo anjinho. Era todo mundo com a arelva, com a aura boa, bonita, parecendo santo. Sai ali na rua, alguém te fecha, a primeira coisa que você lembra é de quem não está nem presente, da senhora mãe de quem o fechou. E você pergunta para ele com muito amor, como é que vai a senhora e a sua mãe? Não é assim? Nós usamos a magnetização do olhar para poder maltratar. O Cristo usava muito a magnetização pelo olhar. Simão Pedro e João usaram com o coxo da escada do templo, quando ele pediu moeda de prata de ouio e disseram nós não temos nenhuma. Olhem nos nossos olhos. Aquilo que o Cristo nos deu, nós te damos. Levanta-te e anda. Magnetização pelo olhar. E nós esquecemos que nós temos um poder extraordinário nessa magnetização. Mas que não usamos muitas vezes por bem. Porque quando a gente começa a namorar você fica parecendo jacaré chocando olhando para o olhinho da pessoa amada. É a magnetização pelo olhar. E por que que quando nós casamos o casamento começa a passar o tempo nós nem nos olhamos mais? Falta desse amor. Falta desse relacionamento. Para dizer para uma pessoa que você gosta dela não pode ser por telefone não. Olha nos olhos dela. Pode até ser por telefone. Eu já disse hoje para minha mulher que eu estou com saudade dela. Evidentemente que ela vai pensar hoje está doido ou está fingindo. Mas eu vou dizer para ela olhando nos olhos. eu tenho uma comadre que diz assim o dia que o meu compadre chegar em casa com ramalhete de flores para ela vai perguntar o que ele fez. Vinte. Eu dou um buquê de rosas dava até três anos atrás. Agora nós estamos com quarenta e sete anos de casada. Então agora ficou muito caro o negócio que o botão de rosa é de santa e de pau. É mais fácil dar um presente para ela do que dar o ramalhete. mas eu dava uma rosa por ano de casamento um botão vermelho que é a rosa do amor contada. Numa dessas ocasiões quando nós tínhamos 27 anos a moça da qual eu compro essas rosas há esse tanto de tempo que eu comprei do pai dela comprei dos avós dela depois do pai dela e agora comprando da terceira geração. A moça para me agradar botou trinta e cinco rosas trinta e cinco botões. Eu cheguei e fiz a minha declaração de amor e você imagina você fazer esse tanto de cartão sem que um seja a mesma coisa do outro. Entreguei e estou vendo a mulher ficar amarrada. Eu falei para o meu filho que é sua mãe de ser de cara amarrada? Eu estou festejando esse casamento 27 anos e sua mãe de cara amarrada. Ela falou com vocês alguma coisa? Não. Falou nada. Eu falei gente deixa eu dar uma examinada. Não, não fiz nada. Não tem culpa nenhuma do cartão. O que será que aconteceu? Aí eu cheguei e falei bem você está aborrecido com alguma coisa? Aí ela falou assim para mim você não sabe nem há quantos anos nós estamos casados. Meu Deus do céu 27 anos como eu não sei e como é que vem esse tanto de rosa? Aí eu pensei o que eu vou dizer para ela? Aí eu falei bem acontece que do ano passado para cá você foi tão boa comigo tão cúmplice tão amorosa que eu resolvi aumentar os botões de rosa só para dizer a você que eu te amo muito mais. É evidente que ela caçou uma gaveta para entrar. E como toda mulher não dá o bracinho para torcer. Não falou mais nada mas pelo menos a cara feia desmachou. Então a partir do momento que nós fazemos uma escolha automaticamente nós estamos atrelando a essa escolha uma consequência a lei de causa e efeito. Portanto felicidade e sofrimento são consequências das nossas escolhas dos nossos hábitos. Podemos fazer o que quisermos. Temos livre a vida para isso. Agora lembre-se que nós vamos ter que colher. Existe um poema do Olavo Bilac publicado na revista André Luiz revista André Luiz em 1963 se eu não estou enganado depois a gente vê no final que o Olavo Bilac fez esse poema intitulado Corpo e Alma se tens uma alma e se essa alma criatura que te foi dada como um grande bem quer um dia acender ganhar altura ser um astro no além tu tens um corpo e um corpo que procura rastear na lama que do extinto há de vem quando sem dó tragá-lo a cova escura será lama também. Nessa finalidade atende ó louco corpo e alma são teus a lesma e o astro um quer subir e o outro andar de rastro pois o que me surpreende e em que me espanto é que do corpo que é nada cuidas tanto e da alma que é tudo cuidas pouco. Olavo Bilac está publicado na revista de 1983 seguinte e que esse Cristo amoroso que pegou no colo aquelas crianças como exemplo para que nós pudéssemos nos tornar crianças não no sentido da participação espiritual mas na vontade inocente de não entender e não querer o mal e querer praticar o bem que nos acolhe no seu colo que esse Cristo possa ser o nosso guia e o nosso modelo para que nós possamos ver nele o nosso próximo e através desse próximo chegarmos a ele que Jesus nos abençoe hoje e sempre muito obrigado pela oportunidade vamos passar vamos passar nesse momento a parte final dos nossos trabalhos desta noite aqui no Jebem que constituem os passos que nada mais são do que transferências magnéticas do médio passista a pessoa recebedora né então o passista é doador e a pessoa que vai tomar o pass pode ser médio ou não receptor não é obrigatório e as pessoas que quiserem tomar o pass tomar a água fluidificada serão chamadas ter um irmão da casa que o fará isso à medida que foram chegando dando prevalência naturalmente aquelas pessoas que estão com criança e as pessoas idosas faremos pois uma prece final ó meu senhor meu bom Deus e em nome de Bezerra Adolfo Bezerra de Menezes em espírito e toda a pleia de espírito que deu a sustentação dos trabalhos desta noite nos guia nos direcione sempre ao propósito de bem servir e que implementemos essas extraordinárias lições que foi ministrada pelo nosso irmão Bezerra muita luz e muita paz que Deus nos ilumine e assim seja que Deus abençoe e assim seja